Seja para receber amigos ou preparar uma comidinha para você mesmo no dia a dia, cozinhar tem que ser prazeroso. Rase boa. Nossa! Tá lindo, 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 lindo. As sugestões são as mais variadas. Receitas fáceis e rápidas que dão aquela impressionada. Vai funcionar. Também convidei algumas cozinheiras de mão cheia para dividir a cozinha comigo. Eu não sou nenhuma chefe e você também não precisa ser. O importante é se divertir e lembrar sempre. Cozinhar é um ato de amor. Cozinhar é um ato de amor. Tchau, tchau.